Esse vídeo é um oferecimento da Loja Léo, dá uma olhada lá que tem vários quadrinhos pra você. A família da dona Claudineia tinha acabado de se mudar pra uma casa nova. Eles não tinham guarda-roupa, pois o antigo havia sido destruído pelas chuvas. Até que numa conversa na nova vizinhança, Irena ofereceu pra ela um guarda-roupa de 10 portas. Claudineia aceitou o presente e colocou em sua casa. Nossa, agora terá lugar para guardar todas as roupas da família. Só que depois de uma semana, ela descobriu que Irena mexia com magia negra. E cobiçava muito a casa e o quintal que Claudineia e sua família haviam alugado. Irena tinha esse lugar aí que ela ficava mexendo com essas magias, bem coladinho aí com a dona Claudineia. E ficava só cobiçando, né? Então ficou cismada com o guarda-roupa, achando que o móvel poderia estar com alguma coisa ruim, sei lá, né? Então ela resolveu passar adiante. Só que quando ela foi levar pro local, a mulher dona do orfanato viu o guarda-roupa, ficou com a cara bem estranha, fez sinal da cruz e rejeitou. Deu uma desculpa esfarrapada lá de que não tinha espaço pra um guarda-roupa tão grande. Dona Claudineia não entendeu muito bem, né, o que que tava acontecendo ali. Mas isso já mostrou que aquele guarda-roupa não era um móvel comum. Como assim, cara? Molece Benzie quando viu o bagulho? Coisas estranhas começaram a acontecer. A vida da família de Dona Claudineia começou a piorar, mano. Começou a ter brinquedos dentro de casa. Eles perderam o emprego na mesma semana, ela e o marido. Até que a mãe de Dona Claudineia achou um casal de um outro bairro que tinha acabado de casar e estavam montando a casa deles. Precisavam de um guarda-roupas, então no mesmo dia já despachou. Cinco meses depois, a mãe de Dona Claudineia chegou lá na casa dela, né? Dizendo que o pessoal no qual deram o guarda-roupa brigavam muito e perderam tudo. Desde emprego até a casa que eles moravam. Só sobrou apenas o guarda-roupa na vida deles. E que foi usado para construir um barraco de madeira. Viviam na miséria e não progrediam na vida de jeito nenhum. Não era certeza que aquele móvel tava batizado com coisa ruim, né? Até vê aí a situação dessa família.